Assim, então vou falar duas porque as duas se cumprimentam, tá bom? Vou falar a poesia primeiro que tem por nome, questão de um filósofo, que é assim ó, vida. Eu falo de ti ó, vida, o tempo lhe gerou, deixando marcas para trás, deixando marcas, mas na sombra da ilusão nada explicado, tudo passa tão de repente, por mais belo que pareça, você não tem a certeza do que realmente é. São sombras que ficam por aqui, gravadas em qualquer parede no acaso, que se perde com esse tempo inevitável. Aí para complementar esta poesia, vou lhe falar essa que tem por nome, vida, ilusão, passageiro, que é assim. O que posso fazer se logo tudo passa? Minutos, segundos, logo cai chuva na vidraça. O que posso compreender? Dia, meses, anos, tudo passa, deixo de fazer os planos. Acordo do sonho, da noite passada, depois das 20 já é noite novamente. Tudo que no dia picou, deixou sombras na mente, identificando o amanhã que virá de erros cometidos no dia de ontem, que ficou em segredo nos pensamentos de todo um mero mortal como eu, que vivo a pensar na ilusão passageira que se chama vida.